E eu pedi cantores gringos pra mandar um abraço pra minha avó Cleusa. A convite de Fernandes Sorocaba em seu novo projeto chamado Nash. E esse projeto do Fernando Sorocaba chamado Nash, que é uma mistura de sertanejo com caldo, tá ficando doido demais. Um abraço pra vocês, viu? Um beijo especial. Tamo junto.